Jogar futebol em um grande clube. Este é o desejo comum na vida da maioria dos garotos. Apesar de jogar em posições completamente opostas, Gabriel e Bruno compartilhavam este sonho desde criança. Meu pai jogava bola e me levava para ver ele jogar, me levava para os estádios, acompanhar o jogo profissionalmente. Realmente eu apanhei gosto pelo esporte e comecei desde pequeno já também. Comecei no Flamengo e depois resolvi vir para o Vasco, onde eu ganhei muitos títulos, onde eu fiz muitas amizades. E realmente aqui eu jogo futebol, eu gosto disso e aqui eu descobri que eu quero isso para a minha vida. Comecei desde novinho, ia nos estádios assistir os jogos, essas coisas, sempre gostei. Comecei eu tinha uns 6, 7 anos, bem novinho mesmo. Eu joguei futebol de quadra no SESI, já joguei no Vasco e no Guarani também. A recompensa de todo o esforço veio com o convite para treinar e estudar nos estados de Nebraska e Kansas, nos Estados Unidos. Eles devem permanecer por lá pelo período de dois a quatro anos. E tendo essa oportunidade de ir para fora, unir os dois e fazer o que a gente gosta com o que é necessário, isso é muito bom. Eu realmente estou muito ansioso, eu quero muito ir e espero que dê tudo certo lá. Eu fiquei muito feliz porque é uma oportunidade, eu acho que única, né, que eu vou poder estudar e fazer o que eu gosto, que é jogar bola. E eu estou muito ansioso para embarcar, para chegar lá, estou esperando muito mesmo. Para se adaptar bem à cultura local, eles contam com a experiência de quem passou uma longa temporada vivendo no país. Foram cinco anos muito produtivos, tive a experiência de conhecer uma outra vivência de vida lá fora, né, passei uns apetos, passei sim, mas também aprendi muito com esses apetos. Espero também que os meninos agora que eles estão indo tenham até uma melhor vivência do que eu tive. O Bruno já está com as malas já prontas, já está tudo pronto. O Gabriel, ele já vai ter uma pouca dificuldade no idioma quando chegar lá, mas ele vai aprender inglês lá. A faculdade que está levando ele, que está indo para lá, está ajudando ele no esquisito. Então ele vai ter um professor para ele aprender inglês lá. Vai ser difícil sim, porque o professor de lá não fala português, né, então é inglês, inglês e tem que ver até essa dificuldade, essa barreira da língua, ele vai ter que atravessar ela. E quem acompanhou toda a trajetória vivida pelos atletas, sabe destacar com autoridade o ponto forte de cada um. Gilmar se sentiu orgulhoso por ter participado de mais uma conquista alcançada. O Gabriel e o Bruno sempre destacaram na equipe, né, nós tivemos uma equipe que foi muito vencedora em torneios, desde 2011, que a gente não perdia nenhum torneio, sabe, e sempre dedicaram, o Bruno sempre goleador e o Gabriel sempre defendendo lá atrás, como se diz, ou a gente ganhava de 1 a 0 ou ficava 0 a 0. Sempre desejo o melhor para eles, mas a saudade já bate desde já, né. E a grande vantagem deles, não só deles, como do grupo que eles atuaram, foi sempre a dedicação. É o que eu falo sempre com quem quer alguma coisa na vida, é seguir os seus planos, né, e confiar que se com muito trabalho e vontade, consegue chegar lá.